Boa noite, amigos do Ouro de Tolo, um pouquinho mais tarde nesta quinta-feira, que fez um certo calor aqui no Rio de Janeiro. Estamos iniciando um novo projeto do blog Ouro de Tolo, o programa Tricotando, em que eu e Milton Cunha conversaremos sobre aspectos do Carnaval Carioca, não necessariamente do Carnaval, e teremos em parte do programa um convidado o excedor carnavalesco Eduardo Gonçalves, da... Migão, por que hoje mais tarde, um pouquinho mais tarde? Como é isso? Porque normalmente as lives do canal são às sete da noite, normalmente. E por que que mudou com a gente? Por que que o Tricotando é às oito? Porque você me pediu que eu fazia às oito. Uma loucura, a gente podia ter entrado às sete, do próximo é às sete. É, no próximo a gente tem que ver até a data certinha, porque ele cai no feriado dos Corpos Cristos, quinta-feira. Então, por mim, não tem problema, mas a gente tem que acertar direitinho. Você é religioso? Sou, mas não cristão. Então, por mim, assim, a questão que eu teria que fazer no feriado, de repente, é um ajuste horário se eu estiver com as minhas filhas. Fora isso, só isso. Não tem problema nenhum para mim, tá? Tá. Então, a gente, como é feriado, a gente pode até fazer mais cedo, mas a gente resolve depois. Eu não sou nem um pouco, eu não sou nem um pouco dogmático, nada disso. Não, a minha religião é japonesa e, assim, hoje eu tenho mais fé do que religião. Como chama? Eu sou messiânico do Jorei. Há muitos anos, há muitos anos. Agora, o messiânico é muito confundido com a igreja messiânica? Não. É a mesma coisa. A igreja messiânica, os messiânicos, o ministro Jorei, são da igreja messiânica. Exatamente isso. Então, é pentecostal? Não, é japonesa. Não tem nada a ver com cristianismo. Menino, mas não tem um messiânico do sétimo dia? Não, isso é outra história. A igreja messiânica mundial do Brasil somos nós, que é o Jorei. Então, temos duas igrejas messiânicas. É, você tem alguns neopentecostais, sim, que usam a expressão de igreja do Messias, messiânico, mas, no nosso caso, não. Nós somos, você deve ter ouvido falar do Jorei, que é uma oração com a mão. Hoje eu confesso que eu tenho mais fé do que estou ligado à religião, por questões que não vem ao caso de comentar. Quem me acompanha no Twitter sabe do que eu estou falando. mas não tem nada a ver com cristianismo. A minha questão de fazer no feriado é só se eu estiver com as minhas filhas para ver o horário certinho. Você tem fé em quê? Em Deus Supremo e em Messusão. Então, a igreja messiânica japonesa, ela tem um Deus que é energia, que é luz, que não é esse Deus, ou pode até ser... Pode até ser. O Deus Supremo, Tupã, né? Isso. E temos o nosso fundador. Não, mas a igreja reconhece as divindades. Então, por exemplo, os santos e as igrejas católicas são considerados divindades. A gente não cultua. A gente cultua Deus, o Bencho Sama, que é o nosso fundador, que em português é Senhor da Luz, e os nossos antepassados, é o que a gente cultua. Mas a igreja reconhece, por exemplo, os santos e católicos como divindades, os orixás como divindades. Eu adoro esse termo divindade. Por quê? Porque divindade é a qualidade de um ser conectado com o divino. Então, eu acho que esse nome divindade é muito lindo e muito promissor, muito sedutor, muito fascinante, porque eu vejo divindade em muitas coisas, em muitas coisas. Então, é lindo você reconhecer a divindade, seja ela qual for. O Kevin Martins e o Guilherme Azevedo já estão escrevendo o seguinte, nasce um novo enredo na cabeça do Milton. Milton já pensando no enredo que vai sair disso. Leonardo Bruno, deseja um saravassa dupla divina. Só para fechar esse assunto, quem é messiânico também é o André Diniz, compositor. Tanto que eu conheci ele primeiro na igreja, depois é que eu o conheci no samba. Agora, o messiânico vai num templo, é? Sim, sim. A gente chama de Jorei Center aqui no Rio. Em São Paulo, há aquele que é o maior templo a céu aberto no Brasil, que é um parque ecológico, que a gente chama de Solo Sagrado dos Guarapiranga. O que significa Jorei? O que é isso? Jorei é uma luz que a gente emite, a gente é veículo, seria a luz divina. E Jorei significa purificação do espírito em japonês. Purificação do espírito. Isso. Então, o pessoal da igreja quer purificar os seus espíritos. Isso. Porque, assim, grosso modo, muito grosso modo, quando você purifica o seu espírito, você melhora, então você se livra da doença, da pobreza e do conflito. Muito grosso modo é isso. Acho bonito, acredito nisso, acho bonito. Acho que purificar o espírito é tirar um peso grande que atrapalha, atrasa a vida da gente. O Douglas Milano está me perguntando se é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Sim, é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sim. Sim, é a denominação da igreja. Tem o termo mundial, é, na igreja? É a Igreja Messiânica Mundial. Porque o nome original em japonês é Sekai Kiyo Seikyu, que é a Igreja Messiânica Mundial. Aqui no Brasil, né? Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Vocês pagam dízimo? Assim, não é obrigatório. Eu, por exemplo, faço a minha oferta todo mês, porque eu acho importante. Na tua chama oferta. Não, a gente chama de donativo, na verdade. É donativo que a gente chama. Donativo. Mas não é uma coisa que seja obrigatória. Assim. É, assim, se puder fazer o dízimo, é legal. Mas não é uma coisa obrigatória. Tá. E o sacerdote é japonês, é? Hoje, não. Hoje, são raríssimos os japoneses. Aqui no Brasil, pelo menos, são descendentes japoneses. São muito poucos. E, para quem não sabe, a corin dos frangos pertence à Igreja Messiânica. Para quem não sabe. O que que pertence? A corin dos frangos, você deve ter visto no Zona Sul, frango orgânico, que é a embalagem verde. Ah! A igreja que é dona do... Que é a dona do... Da corin. Então, tem uma relação enorme dessa igreja com o verde, com o pátio... Sim. Com o pátio... Com o pátio... Com o pátio... Com a criação. Um dos princípios, a gente chama de agricultura natural. Que é uma agricultura sem... Sem aditivos químicos, sem agrotóxicos. Menino, você viu o prefeito lá do interior, do Nordeste, de algum estado? Os aviõezinhos passavam e jogavam agrotóxico. Em vez de cair na plantação, caiu em cima do vilarejo. E as crianças todas queimadas, os velhinhos queimados. Caiu aquele negócio branco e as pessoas queimadas. Tu viu isso? Não, eu soube e fomos outra história que jogaram... Os fazendeiros que pagaram aviões para jogar agrotóxicos em fazendas orgânicas para inutilizar os alimentos orgânicos. Eu cheguei a ver alguma coisa a esse respeito. Esse do vilarejo, eu não vi, não. Eu, pessoalmente, alguns alimentos eu não consumo por excesso de agrotóxico. Óleo de soja, principalmente. É o principal deles. Pedro Migão, a repórter, foi com as câmeras e as pessoas do vilarejo assim, tipo, 30 casas. Uma rua. O avião passou e, em vez de jogar lá, jogou aqui. E as pessoas todas queimadas. E aí, Covid, não podia ir no hospital, os enfermeiros foram lá socorrer. Uma coisa dantesca. Aliás, dantesco. Dante Alighieri, não é? o inferno de Dante. Como que o nome do escritor virou o qualificativo de uma coisa muito, muito, muito pesada. Sim. E você quer saber de uma coisa? O conceito do inferno de Dante é o inferno gelado. O nosso conceito também é esse. para nós messiânicos, o inferno é gelado e o céu é quente. Por quê? Quanto mais alto você está, mais luz você recebe. Quanto mais embaixo você está, você não tem luz, fica gelado. É gelo total. Então, tem a ver com o conceito de Dante. Então, o Orum, que é o centro da Terra, seria gelado. Eu não conheço exatamente aí. Eu vou entrar numa a série que eu não conheço, mas, assim, provavelmente, olhando para o lado messiânico, o Orum estaria no alto emitindo luz. O Orum emitiria luz. O Orum para o africano, que é justamente o sagrado, ele é enterrado na areia. E agora, você falando do frio, eu me lembro das cavernas. Você vai entrando ali pelas cavernas e vai esfriando terrivelmente. Então, a crosta, ela é fria. Talvez o núcleo seja incandescente, segundo os geólogos. Sim. Olha, já gastamos 15 minutos do Tricotando só falando loucuras de jorei, divindade, fomos para o agrotóxico, a gente mistura tudo. É isso que dá certo. Mas isso dá enredo, tá? Isso dá enredo, tá? Isso dá enredo. Já deu, se a agricultura já deu enredo pelo lado do agrotóxico, que foi o, que foi o, o reino da Tijuca de 2016, assim, eu sinceramente não vejo o porquê de você fazer mais à frente o enredo sobre a agricultura orgânica. Como era o nome da cidade? Era Sorriso? Sorriso, Sorriso. Onde era? Interior do Mato Grosso, que é um dos focos de soja e milho, que é agrotóxico e hidrogênico puro. Ah, eu me lembro da Juliane, a atriz, ela veio de Formiga Negra, né? A Mamangava, né? Foi a única coisa que eu gostei. E aquele transgênico parou no vice-campeonato transgênico, que se alguém puder me explicar como parou no vice-campeonato, eu queria que me explicassem, porque eu não conseguia entender, mas deixa pra lá. Quem fez, hein? Que carnavalesco fez? Se eu não me engano, era uma comissão de carnaval comandada pelo Mauro Quintaz, que vai estar até aqui, inclusive, mês que vem, em junho. Era o Marquinhos, era isso mesmo. Isso, é. O Elfio Paim, se não me engano. O Carlos Fonseca está dizendo aqui, aquele vice-campeonato, veja bem, mas veja bem mesmo. Mentira, que ficou em segundo lugar? Ficou. Eu me esqueci, eu apaguei. Eu nem me lembro mesmo. É muito mesmo. Eu acho que aquele na Tijuca acabou sendo um pouco beneficiário no julgamento, por quê? Aquela segunda noite de desfiles de 2016, pra mim, é a melhor noite de desfiles desse século. Como a Tijuca desfilou domingo, é meio que é feito em comparação com as outras escolas do dia. É a única explicação que eu consigo encontrar pra lá pra ter parado no vice-campeonato. Porque a noite de segunda-feira foi muito forte. Você teve Vila, que fez um desfilaço muito mal julgado. Você teve a Mangueira campeã, teve a Portela, teve a Imperatriz que deu azar de vindo que a Mangueira e a Portela. Você teve um desfile muito forte. O que... Estou dizendo aqui que o Pavão tomou muito hormônio no desfile da Tijuca. Que maldade! Que maldade! E o João Francisco lembra do carro do milho que era a plotagem pura, né? Não sobrou lona plotada no Rio de Janeiro depois que fizeram esse carro. Horrível, horrível. Aliás, a cauda do Pavão é fake. Por quê? Porque se você for ver o Pavão, é aqui na costa. Aquilo é um costeiro. Quando ele se exibe para a fêmea, que levanta, as asas ficam para trás, o rabinho fica para trás. Mas quando aquilo tudo desce, vira realmente a cauda do Pavão, mas fechado. Quando abre, não tem nada de cauda. é uma gola. O Douglas Miranda está lembrando que você chegou a comentar no pós-carnaval da época sobre o carro da colheita verdadeira. E, Andréa Taíge, não me lembra das plotagens da Tijuca de 2014, porque a minha vontade é de inventar palavrão quando eu lembro disso aí, mas deixa para lá. E uma das qualidades da alegoria é a volumetria, o dentro, o fora, alto, o baixo, o claro e escuro. E a ploter é justamente o contrário desse conceito estético. Ela é absolutamente lisa, não tem profundidade, é um horror. É realmente a morte da estética. O Carlos Fonseca está dizendo que a responsabilidade jurídica me impede de falar sobre 2014. Fato, mas deixa para lá. Porque em jurídica tu foi processado? Não, porque se eu falar o que eu acho desse resultado, se eu falar o que eu já ouvi eu vou tomar um processo, então deixa para lá porque não tem como provar, então deixa para lá. Não, melhor não, abafo. Mas tem aquelas nossas alegorias daquele ano de 2014 que são muito estranhas, são. O Lozada reclamou aqui, que o Chateaubriand tirou o ponto da Águia Redentora porque a Águia abaixou para passar na torre, ele alegou que... O Chateaubriand enlouqueceu, o Chateaubriand tirou o ponto da Águia. Tirou do Gigante em 14 e da Águia em 15 com a mesma justificativa, que ele não podia ver porque baixou na torre. Ele caiu dos... Ele não gosta, ele não gosta do movimento para passar. Ele é contra, ele acha, então, que tem que ir do tamanho correto, né? Aliás, me lembra quem já entalou? Bom, a Louva a Deus entalou... Mangueira, uma, duas, três, quatro, cinco, sete... A Mangueira foi de 100 vezes. Não, 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 não. Me lembra os bichos aí. A Louva a Deus que o Ivo Meirelles jura que foi sabotagem em 2013. Ele falou que... Ele explicou que o movimento seria de se passar por fora da... Por fora da... Virar... É. Alguém mandou descer em Talor. Então... O índio da Rosa... Teve a Mangueira em 2014 que perdeu a cabeça que o índio caiu também da Mangueira. O índio da Rosa, sim. No ano 90 teve o ano da Angélica também. Angélica em Talor, Angélica em Talor, maravilhosa. Adoro. O pessoal está dizendo aqui que... Ah, é. As lanças do Abre Alas da Beija Flor em 2017. É. Ontem até o... Aquele Tupan? Aquela coisa azulada? Aquele Tupan? Isso. Eu não vi que eu estava no 3 nesse ano, mas... É. O Lula da Beija Flor perdeu. Não foram 5 dedos na torre, não. Porque ele passou onde eu estava já comendo os 2. Ele perdeu os 2 ou 3, porque ele passou na minha frente com 8. Eu estava no 3 naquele ano. Horrível. Horrível. Eu saí daquele ano... O Lula foi na Sapucaí para ver o casamento do Neguinho da Beija Flor. Isso foi outro ano. Essa alegoria foi em 2003. Não. Eu estou falando do Lula Lula, carne e osso. Ele não foi? 2009, sim. Foi em 2009. O Neguinho estava gordinho, tinha saído daquele tratamento que enxou ele, né? Cortisona, quimioterapia. Eu me lembro daquilo. O Neguinho estava careca, careca, careca. Sim. Ele e Elayne. Sim, sim. Ele teve mais nesse desfile que até que eu achei que a Beija Flor ia ter dificuldade para voltar entre as seis. Ela foi campeã com um ponto de vantagem para a segunda colocada. Não entendi nada também em 2003, né? For o ano que... Por falar em presidente da República Nossa, eu me lembro agora que toda vez que dou aula sobre Mikhail Bakhtin, quando ele diz que o discurso oficial da sociedade não resiste à crítica da carnavalização. Ele diz que a carnavalização pega essa voz oficial, arrumada, histórica, e distorce e tal. Eu corro para os meus alunos e mostro a capa da Veja com a perereca da modelo Lilian Ramos ao lado. 94. Do Itamar. Eu acho aquela foto emblemática, eu acho uma capa fabulosa, porque ele está assim, com aquela pose de presidente da República, e a perereca está ali com os grandes lábios. Então, é divino você ver a investidura da persona social do presidente e os grandes lábios na mesma foto lá do Amaro. É muito interessante a carnavalização que a Sapucaí é capaz. Mimi, que outra imagem louca de carnavalização? Gente que está assistindo, que imagem impressionou vocês que é tão contraditória, tão louca? Na mesma coisa, você tem coisas tão absurdas, porque é legal você recapitular os grandes momentos da contradição, do nonsense e tal. Enfim, avança e vamos catalogando as loucuras da Sapucaí. Se fosse para catalogar a enredo, que eu não entendi muito a saída, seria um pouco mais fácil. Em termos de imagem, a minha memória é mais enredista do que de imagens. Eu quero imagens loucas. Não, não. Não sei se é uma imagem louca, mas em 2014, eu estou lembrando da Rocinha falando em Barra da Tijuca, daquele abre-alas que era uma borboleta, que era a borboleta esqualida, assim, completamente esqualida. Assim, era um negócio... Aliás, carnaval daquele nosso amigo, sabe? Que o... Abafa. Abafa. Carnaval dele. Abafa. Caiu, óbvio. A Rocinha caiu aquele ano, óbvio. Eu me lembro de um container que abriu no meio do destino e não abriu e que dizia... Império Serrano. Subiu a coisa precisa. Que dizia que a Narcisa Tambor e Deg estava lá dentro do container. Eu achei maravilhoso você passar dentro de um container, por falar em container. Tu sabe da história de eu dentro do caminhão baú da São Clemente? Não. Não conto essa história, não. lançamento de enredo e eu acho que Boi Voador sobre o Recife. Uma festa chiquérrima no Canecão. E aí eu me visto no barracão, seis horas, sete, para já chegar montado. Então era um esplendor. Eu raspo a cabeça, deixo um cotoquinho de cabelinho, aí prego com cola quente. eu pego os broches de strass, eu jogo cola quente e fico esfriando. Quando está mais ou menos eu grito e cola. Menino, aquilo vai secando e vai puxando a minha cara. Eu sei que eu fui ficando assim, porque a cola foi indo. Aí eu não entrava em carro nenhum, porque eu não cabia dentro de um carro normal. Aí tinha o caminhão baú do Marquinhos, diretor de harmonia. Aí eu disse, Marquinhos, eu entro, me seguro aqui nessa trave, você fecha a porta e quando chegar na porta do Canecão, você abre e eu saio, porque eu fui em pé. Menino, uma escuridão, uma escuridão, levou meia hora lá do barracão. Eu fui naquela escuridão, aquelas curvas. quando chega na porta e parou o carro, ele abre. Aí a multidão vem para olhar se vai sair uma alegoria e tal, sou eu. Aí eu faço assim, a multidão grita, aplaude, eu pulo. Eu pulo e vou fazer meu show lá no Canecão. Acaba a festa, eu arrasei, foi um escândalo. Cadê que os broches saem da cabeça? Quatro da manhã, eu paralisado na cama, a minha cara esticada, apavorado. Eu pego um táxi, vou na Piauí, aqui nessa farmácia que não fecha, farmácia Piauí aqui, ali nas prostitutas das boates, bem ali, Prado Júnior, Prado Júnior. Aí eu compro uma navalha e tento tirar com a navalha cinco horas da manhã, não tiro o sangue descendo. Aí o farmacêutico diz assim, experimenta acetona, porque a acetona tem uma composição química que ela quebra, vira gelo e quebra a cola. Cara, eu me sentei, já era seis da manhã, dia amanhecendo, as prostitutas, tudo do meu lado, me ajudando, as travestis, eu sentado no meio fio e elas jogando acetona na minha cabeça e plaf, plaf, ia caindo tudo, ia saindo, só que atirando a pele. Puta que pariu. Eu tinha cheio de hematomas, buracos, mas eu aconteci, meu amor, não importa a dor, não importa o preço que eu paguei, eu queria fechar e eu fechei. Você está falando dessas coisas, eu me lembrei do Losada ontem, dizendo o seguinte, que caiu na mão dele a bomba de fazer macapá na beija-flor, ele contando que ele inventou uma macapá da cabeça dele, porque se ele fosse contar o que tinha na cidade, não tinha três setores, então que ele inventou uma macapá da cabeça dele e passou como macapá no desfile. Esse ano, eu estava fazendo Vira Bahia por Energia. Não, Macapá não, Macapá foi 2008, foi um ano antes. Macapá foi 2008, foi um ano que você ajudou a saúde da energia. No ano seguinte, eu estou fazendo Vira Bahia. Aí o crítico do jornal O Globo na análise do negócio, do disco, diz assim, última frase da crítica, e a Viradouro diz que o Lorum mandou buscar na mata o biocombustível. A Viradouro enlouqueceu. Eu tinha uma coluna no jornal o dia. Aí eu rebato, eu respondo. Eu digo assim, engraçado, o ano passado, a Beija-Flor afirmou que o criador se manifestou em Macapá, na letra do samba, e vocês acharam, por ser Beija-Flor, que o divino criador é Macapá. Então, ele pode ir a Macapá e não pode ir na mata. Olha, foi uma papagaiada. porque eu sacaneei muito o crítico, porque a minha crônica chegava e dizia assim, alô, fulano de tal, olha, quem está aqui no telefone é Deus, Deus quer falar com você. Aí vem o crítico e diz, oi. Aí ele diz, escuta, aqui é Deus. tu achou ótimo, eu estou em Macapá, e tu não quer que eu vá na mata procurar o biodiesel menino. Uma ironia, uma palhaçada. Tu lembra que eles diziam na letra do samba que o criador criou? Sim. Deus e Macapá. Aí, você me deu um gancho para eu fazer um registro um pouco triste. Exatamente, que nessa semana a Petrobras está privatizando a Petrobras biocombustível, porque a Petrobras voltou a se concentrar em combustíveis fósseis desde o governo Temer. Então, eu queria fazer essa nota, uma nota triste. A Petrobras, essa semana, como privatizou a BR distribuidora, onde eu trabalho, agora privatizou também a Petrobras biocombustível nessa semana. Então, já que você me deu o gancho que eu queria falar sobre isso, se lamentar isso. Então, só o combustível fóssil é? A Petrobras vai se focar em combustível fóssil. Ela vai se focar... E era a minha comissão de frente, os fósseis. Exato. Eu revi o desfile, eu parei para rever, eu parei para rever sexta-feira passada. O foco vai ser, eles vão ter alguma coisa ali, mas o foco vai ser combustível fóssil, tirar petróleo... Quanto tempo mais aguenta combustível fóssil? Mais 50 anos? Por aí, Milton. Mais 50. Mais 50? Assim, eu não sou profundo conhecedor, mas pelo que eu já aprendi... Ok, aguenta as reservas... Vai ser dominante, mais 20, 30 anos. O problema é que o planeta não aguenta a produção. Ele vai ser dominante mais uns 20 anos, talvez, no máximo. No máximo. Depois vai ser substituído, vai ter um papel inacessório, mas vai ser, da minha maneira de ver, vai ser substituído por outros... por outros combustíveis. Alguém colocou aqui, eu não lembro, que você atravessou a Ponte de Niterói cheia de pena de faisão numa moto. Que história é essa? Isso é outra história. Eu estou na Viradouro, no... Não, era com o seu Monassa, era arquitetando folias. Aí, eu não entrava nem no caminhão baú. Sabe assim? É uma escalada, nem no caminhão baú. Aí, eu tinha um motoboy e eu disse assim, menino, eu te dou 50 reais para eu ir na tua garupa. Aí, a gente disse, vamos. Acontece, amado, que as penas, mas era gigantesca, era três metros, assim, uma roda. E aquela moto indo na... na... na ponte. e eu ocupava o vão e as pessoas não tinham coragem de passar, com medo de eu cair, eu atracado no homem, os ônibus gritavam. Quando parou na... quando parou no pedágio, a polícia mandou eu sair, claro, eu saí, eu saí andando e eu aproveitei e rodei. Era um sonho meu, né? De estilar na ponte, eu já saí estilando e tal. Aí tiveram que desmontar e tal, eu tive que chegar na quadra e me montar de novo. Era a festa dos destaques da Viradouro. Era a mulher do seu Monassa, Fátima Monassa. Ela que deu, antes dele falecer, ele ia falecer três meses depois e ela deu essa festona, foi lindo. Aliás, como foi caindo noite de destaque, até que chegou uma hora que ninguém mais fazia, e aí eu fiz o baile glam para resgatar as noites dos destaques, porque acabou muito festa de baiana, festa de baiana acabou muito. Sabe uma coisa que não acabou, Pedro Migão? Encontro de velha guarda. Meu amor, eles são animados, eles são animados, eles bebem, eles fazem festa, eles fazem feijoada. meu amor, Encontro de velha guarda. Vamos lá, agora a gente vai colocar no nosso papo o nosso convidado, Eduardo Gonçalves. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eu vou introduzir um tema, eu vou retomar um tema que já foi tratado aqui nas lives com o Eduardo aqui. Para, para de falar, para. Olha, Moisés, abre o mar vermelho com esta tua barba. Pois é, olha, não deu tempo nem de pintar, nem de fazer. O look está todo prontinho aqui, mas está aqui para baixo aqui, nem Jornal Nacional que estrapalhou, está de cueca. Sinoma. O Eduardo, dá trabalho manter essa barba? Dá trabalho, sim, porque eu tenho ela desde 2014, né, que eu deixei ela crescer, e tem que sempre ir no barbeiro, meu barbeiro Danilo, beijo, está assistindo, e pelo menos de dois em dois meses, tem produtos e tal, ela não está pintada porque cansa também, né, pandemia, e vamos ficar em casa, mas assim, eu acho que está bonitinho, eu botei um produtinho. Eduardo, Eduardo, um dos clássicos do sexo é usar a barba para fricção, você usa? Ah, o meu marido, que dia, é uma delícia, ele adora, né, baby? Fala, bebida. Meu amor, Igor Tamazo, meu baby, está sempre do meu lado, me ajudando, me apoiando em tudo. Boa, boa noite. Boa noite, gente, eu estou morrendo de rir aqui com vocês, nossa, gargalhando. já falamos até de sexo e ele vem de boa noite. Mas a história da barba, bom dia, né? Mas peraí, mas peraí, a história da barba, vocês estão falando aí, eu já conheço, então também uso barba, eu já conheço. Mas a tua é boca, a tua é mala. Sim, mas ajuda. A fricção, a fricção são os fios gigantescos. Detalhe é que a minha namorada está na assistência, está assistindo o programa aqui com a gente, já comentou aqui. Parabéns, você que é feliz, gata. Verdade. Edu, o Milton comentou que ele atravessou a ponte no mototáxi, né? Eu vou... Nós tivemos mais um caso de violência policial envolvendo o mototáxi que eu estava vendo mais cedo e você deu um depoimento que acabou sendo profético ao Ouro de Tolo sobre o Jacarezinho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente registrar pós-massaque, porque o que você falou naquela ocasião, nós subimos no blog, inclusive, uns tratos de 10 minutos, foi profético. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência de 12 anos lá para a gente debater esse tema. É, foram 12 carnavais assinados lá no Jacarezinho, né? Mas, na verdade, eu chego na escola em 1990, né? procurando trabalho, lá batendo porta, no primeiro barracão que eu bati porta procurando trabalho, depois do tal concurso da mocidade para substituir o Fernando Pinto, foi na Jacarezinho. Eu costumo dizer que foi mesmo amor à primeira vista, porque eu achei aquela cor rosinha, claro, aquele rosê, cobrinho, aquele branco, tão incrível, sabe? Que eu me apaixonei por aquilo e sou apaixonado até hoje. Então, assim, Edu, por que que tu foi parar no Jacarezinho? Quem te levou? Pois é, então, quando acabou o meu trabalho na mocidade, que eu participei do tal concurso do Fernando, fiquei entre os três finalistas e fui convidado pela equipe, Paulinho Andrade, o Chiquinho, do Babagão, os diretores na época para fazer a assistência do carnaval da Elis, né? Que para mim foi uma puta universidade, porque eu consegui trabalhar com todos os profissionais que tinham trabalhado esses anos todos com o Fernando Pinto. Eduardo Leão na chapelaria, a Ritinha num contramestre, o Geraldinho Azevedo, então, assim, eu peguei o filé mignon da mocidade com experiência profissional e comi aquilo, absorvi aquilo tudo, porque eram mestres, né? Então, para mim, eu digo que eu não ganhei um concurso que depois o Chiquinho no depoimento no Museu do Samba disse que eu tinha ganho, eu só não levei porque tinha 19 anos, mas para mim foi a vitória, porque foi uma universidade. Quem ganhou? Foi o Eli Perol e o Rogério Figueiredo com o enredo sobre a Elis Regina. Aí, samba que é do Paulinho Mocidade, ele contou aqui que, assim, a escola não pegou o enredo em momento nenhum, não comprou o enredo, o samba dele. Tem outros sambas melhores, né? O concurso foram 36 profissionais na época que participaram e eles selecionaram três finalistas. O outro finalista era o Carlinhos Andrade com o samba-sambor. Só que na noite da escolha eles acharam o samba-sambor muito político para a Mocidade, muito a cara da São Clemente. Realmente, naquela época, tinha muitas essas características, os enredos tinham links com as quais... E qual era o teu enredo? Tu entrou com qual? O meu enredo era uma loucura geral, porque se chamava Babylândia. Era um mundo... Babylândia. Babylândia. Era um mundo construído de bebês. Eram sete cidades com sete cores, cada cidade tinha uma característica própria. A bateria vinha fantasiada de fralda de bebê, um alfinete gigantesco, com cascatas de bolas. Imagina isso, né? Foi depois da ingestão de muito chá o Aska. Naquela época, com 19 anos, eu acho que era fruto de muita maluquice mesmo, de muito filme, muita loucura. Meu dentista toma o Aska. Então, a gente me conta assim... Eu tenho medo, já me oferecendo. Milton, estávamos todos sentados. numa roda. De repente, o chão abriu e nós conseguimos ver a grande fossa. Então, de lá, subiram duendes, voadores. Ele vai contando, gente, ele conta sério, ele conta sério, ele narra a visão e eu fico apavorado, porque ele vai com a broca no meu peito, no meu... Imagina! e eu não sei se ele está sob o efeito de o Aska. E parece que na Europa, estão comercializando, em Paris, na Bélgica, está uma loucura essa história da Aska, uma febre. Mas no meu caso, não foi, não. Eu acho que foi Guaraná, com bolacha, misturado com chocolate, coisa de criança mesmo. Eu era um adolescente muito infantil ainda. Corote! Corote! É, Corote! É, Corote! Ô, Eduardo, aí depois dessa fase tua no Jacarezinho, eu te encontro décadas depois, quando eu viro amigo do grande destaque da escola, o Carlinhos Jorliãs e pra criança. Ele falou que ia assistir. Aí o Carlinhos me chama pra ir à quadra pra apresentar as festas. E você lá. Então eu vi a simbiose, você e aquilo tudo lá. Me conte dessa figura lendária que é Carlinhos Jorliãs e Bragança. Carlinhos é uma personalidade da escola de samba, né? Porque ele é da época do bloco Diabo Verde, que depois se transformou e não tem mosquito, que é um dos blocos que é a base da fundação da Jacarezinho. Então, como ele diz, eu sou da época que arrastava a capa de paetê na Rio Branco, na Presidente Vargas. Quando, já naquela época, em 66, a maioria dos destaques queriam desfilar em Mangueira, Portela e Salgueiro. Então, tem que se valorizar por ele ser morador da comunidade, mas por acreditar na escola de samba da comunidade. Porque eu acho que falta um pouco isso, sabe? É muito legal você ser destaque de Mangueira, Portela, é maravilhoso. Mas cadê os destaques do Arranco de Gente Dentro, da União de Lucas, da Acadêmicos do Caxambi, da União de Jacarezinho, da União de Jacarepaguá, da União de Vaz Lobo? Porque existem... Eduardo, sabe o que eu me lembrei agora? Eu fui apresentar aquela noite da Salô. Tu lembra da Salô? Lembro, lembro da Salô. O dia D. O dia D. Aliás, eu tenho uma história... O dia D. O dia D. O dia D. Não, esse vez não. Não, esse... Na hora H, no dia D. O Milton Cunha... Eu tenho uma história com o Milton dessas loucuras. A gente voltando de Piraí, de uma van, no aniversário do Gebran Esmera. Gebran pegou uma van e botou um monte de amigo. Eu, Milton, Vanístico, Espinoza, fomos para Piraí comer um cozido da mãe dele. Se a van bate, acabava o Carnaval Carioca, né? Estavam todos os carnavalescos ali, né? Se a van também sofre um acidente, acaba o Carnaval Carioca. Olha, na volta, eu não sei porquê, a van passa pela quadra do arranco do gente dentro. Tem que ter esse carro, inclusive. Estava tendo a feijoada da Julie Julie. O Milton Cunha fala assim, está tendo festa na quadra do arranco. Motorista, motorista, pare a van, vamos todos para a feijoada. Desceu todo mundo até o motorista para a feijoada da Julie Julie. Adoro! E tem uma Julie! Julie Julie dublando apaixonada por você de papá de Belém quando ela com a noiva se joga ao chão. Só que, atenção, antes dela se jogar no chão sujo da quadra, ela tira a capa e abre a capa no chão para que ela se jogue sobre a capa. eu achando que a capa tinha caído, eu tiro a capa e levo ela embora. A bicha me olha para me fulminar e só resta ela se jogar no chão do mundo. E a noiva plop, quando ela volta, ela volta. foi horrível. Ela é diretora de destaques hoje lá da Lise Imperial que ela disse que eu tenho orgulho de estar voltando a fazer carnaval. Minha amiga. Minha amiga. Beijo, Julie Julie, beijo Flávio Mello, beijo Lise Imperial. Mas, bom, voltando a pergunta, inicialmente não consegue. Qual era a pergunta? Tinha a pergunta? Tinha, 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 tinha. Ah, que delícia. É a pergunta do Jacarezinho que foi o depoimento que eu fiz antes de acontecer essa tragédia, né? Tragédia não, né, gente? Massacre, né? Massacre, assassinato. Vamos falar o que aconteceu? Porque ninguém aqui faz apologia pra bandido, nem defende bandido, não é isso. Mas não pode entrar na casa de morador arrombando porta, arrombando janela e metendo bala em todo mundo. Entendeu? E eu presenciei isso nesses anos todos que eu trabalhei lá desde 1991 e em 12 carnavais assinados. Eu vi várias cenas desse tipo. Não tão chegar a esse ponto, né? Não, não dá pra ser um tiro e ele fugiu na cabeça. Com 26, 27 pessoas mortas. Mas isso, infelizmente, é a realidade da escola de samba, da comunidade e de várias outras comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro que são esquecidas pelo Estado, que não tem lazer, que não tem cultura, que não tem teatro, que não tem cinema dentro da comunidade, que a única forma de lazer e cultura e diversão daquela escola de samba é a quadra. E quando a quadra não abre, não tem festa. Entendeu? Então, por isso que eu falei isso antes de acontecer, não estava morrendo. Na quinta-feira, eu fiquei muito triste, muito deprimido. Olha, que essa política do confronto caiu já no mundo inteiro. Esse confronto, meu amor, vai matar só inocente, porque o chefão não vai morrer mesmo. Dois, por que eles não fazem essa mesma ação nos condomínios da Barra da Tijuca? Racismo! O racismo! Onde estão os grandes líderes lucradores do tráfico de drogas. três, ah, receberam a polícia com bala. Sim, a outra opção são flores, jogar rosas em cima, jogar pétalas de rosa. Claro que vão receber com bala, meu amor. E de onde vem essas armas? São eles que saem andando pela cidade, ou eu vou no shopping comprar um fuzil, ou eu vou comprar uma arma ali no Iguatemi, no Rio Sul. Claro que não. Essas armas chegam nas comunidades através das pessoas do alto escalão. Como elas entram dentro da cidade? Como elas entram dentro do Estado? Isso. Como é que elas passam na fronteira? Como passam pela fronteira, né? Então é muito fácil falar, ah, que bom, não tem nada de bom, não tem nada de bonito, é muito fácil. Eduardo, Eduardo, tu falou na Lins, tu tá na Lins, Zé? Tô na Lins, tô na Lins, com o Enredo sobre o Sul. segundo ano, terceiro ano, quarto ano? É o quinto ano, né? Eu fiz quatro carnavais lá, ganhei o Chico Mendes em 2007, depois teve aquele 2008 fatídico com... Vocês estavam falando ali dos bichos que ficam presos na torre, e eu chamo aquela área ali de Triângulo das Bermudas, que tudo que é carro desvia pra direita ou pra esquerda, né? tem o Reinaldo de Triângulo das Bermudas... Some as coisas ali, some, né? É uma loucura. Eduardo, mas nessa fase, nessa fase nova do presidente, é... Flávio Melo, Flávio Melo. Flávio Melo, como eu amo ele. Nessa fase, tu entrou quando? Eu entrei, na verdade, no ano passado, quando começou a história dos enredos, né? Flávio tava com duas ideias, um amigo meu da época do Império Serrano, o Jenner, me mandou uma mensagem falando que era amigo dos filhos do Mussum, e sugerindo, porque o Antônio Carlos, né? O Mussum, ele nasceu no Morro da Cachoeirinha, então ele tem pertencimento de lá. E olha só, deixa eu falar, o Flávio Melo vem trazendo a Lins numa excelência de enredos, e sempre ele me chama e sempre eu vou lá fazer a papagaiada, eu amo, eu adoro, e assim, a presidência dele tá maravilhosa, e contigo agora, meu amor, isso é nitroglicerina pura, isso é uma opação de quadrilha, meu amor. É, nós somos amigos há muitos anos, ele ainda era destaque, depois virou diretor de carnaval, e agora presidente é muito bom, e principalmente falar de pessoas pretas, importantes, ano passado foi a Pinar, a Pinar foi um campeonato lindíssimo, e esse ano, o Sul, então assim... Nesse mundo, nesse mundo onde a gente, onde a gente ainda parte do pressupor que se a pessoa é pobre ou preta, ela é bandida, é importantíssimo esse seu trabalho, Edu, é importantíssimo isso. Sim, sim, sim. E ali, principalmente na Lins, no Jacarezinho, no Santa Marta, que eu fiz quatro anos, cinco anos, em todas essas 29, esses 29 trabalhos, todos dedicados ao grupo de acesso, e todos com base em escolas de samba de comunidade, porque o carnaval precisa, ele necessita existir nesses espaços, porque temos que levar cultura, informação para essas pessoas e trocar essas informações, é uma troca constante, meu trabalho no Jacarezinho nunca foi só de levar, sempre foi de trocar, acho que eu ganhei muito mais até do que eles ganharam comigo, sabe? Foi sempre trabalhos muito prazerosos, nada de grandas, nunca comprei carros, apartamentos, telefones, nada disso, sempre foi prazeroso, sempre foi muito importante para a minha vida, se não fosse isso, eu não sei o que seria da minha vida. Olha, eu acho você um dos artistas mais importantes do conceito carnaval, eu acho você babado, quando você diz que você troca, isso me lembra essa coisa de ah, eu vou salvar a favela, eu vou levar o meu amor, você vai ser salvo pela favela. Isso aí! As coisas que você tem que entender é que lá eles têm a cultura deles, a dança deles, a forma de falar e você vai ter que respeitar, meu amor. É uma troca constante de aprendizado, constante, todos os dias, todas as noites, eu ia para as reuniões de compositores com o maior prazer, porque eram trocas fabulosas, de textos, de informações, às vezes e muitas vezes a minha sinopse, a sinopse que a gente escrevia, ajudada por muitos amigos durante a minha vida, era o único texto que eles liam no ano, por falta de acesso mesmo, porque não tem biblioteca pública lá dentro, não tem espaço, não tem internet, não adianta essa história de vamos assistir aula online, porque não são todas as casas que têm, não são todos que têm celular de últimas gerações, então, precisa, precisa fazer um trabalho urgente de carnaval com escolas de base, com as escolas que pertencem a outros grupos que não sejam apenas de especial, eu adoro assistir de especial, amo especial, mas eu acho que é importante esse nosso olhar, o olhar de todos que iam ao carnaval para as escolas de cima do grupo de acesso, eu tenho uma coisa que eu entrevistei, eu entrevistei o presidente da liga da intendente e ele entrou com um projeto bacanérrimo lá no governo do estado das arquibancadas para Arapão Duro, e tudo de graça, porque tem que ser de graça mesmo, e tem que dar uma olhada ali, porque ali é babado, ali acontece um ziriguidum, um vucu-vucu e tal, eu estou com a bicha da Suíça, eu levei uma bicha riquérrima da Suíça para o camarote para ver a intendente, aí vem lá o desfile sobre o Jerônimo, o Jerônimo, o Jerônimo, a rame de Ricardo, a rame de Ricardo, a rame de Ricardo, a bicha fotografa, bicha fotografa o Jerônimo, que ele é meu irmão e eu quero a foto dele no carro, e estou lá dançando, na volta, o louco do Suíço fotografou uma outra criatura, não era o Jerônimo, no queijo, ele fotografou sei lá quem, um monarco, tipo assim, aí eu olhei a foto e disse, mas o que é isso? É teu amigo Jerônimo, eu digo, viado, isso aqui é seu monarco, sua louca. E ali na intendente tem esse contato que é imediato mesmo, eu digo que o vendedor do picolé passa oferecendo picolé para a porta-bandeira, eu falo isso brincando, mas é verdade, porque é descontraído. Uma curiosidade, esse ano do Jerônimo, uma curiosidade, é que a águia que veio junto com o Jerônimo, ela foi feita lá no barracão da Portela com uma sobra de isopor, um bloco de isopor que não cabia para a Portela usar, eles fizeram a águia que foi para o desfile do Arame. Olha que máximo, é o máximo, não é? É a águia que deu, é a águia que deu para fazer ali, é o máximo. Outra história interessante é o espaço físico onde são construídos os projetos alegóricos das escolas de samba lá da Intendente, porque é no Carandiru 2, que tem esse apelido de Carandiru 2, e reúne mais de 38 escolas de samba todas juntas, sem parede. Então, ali existe um processo de troca entre os artistas que está além da imaginação, não tem ego, não tem nada de vaidade, as pessoas ali só trocam, só se informam, só colaboram com as outras. eu amo trabalhar lá, as pessoas falam, você é louca, você vai para lá, você é louca, lá está cheio de mosquitos, eu adorava, eu ano passado, eu sou do tempo, eu sou do tempo do Carandiru 1. 1, ali, perto da vizinha. O 2 é aonde? O 2 fica no campo, próximo ao campo que se chama Campo do Falcon. Campo do Falcon, exatamente. Ali, perto da UPA, onde começa o desfile, é muito perto. Não sei se vai ajudar o Milton, Milton. Falco me levou lá. Isso. Eu fui ter um jogo de futebol lá e ter uma reunião com o Falcon. Falco me levou no... Era onde eram essas feijodas da campanha do Portela Verdade, era no campo do Falcon. As alegorias ficam num campo maior do que aquele campo dele. Eu sei, eu sei o que é também. Em frente. Só que não tem desfile. Abre aspas, abre aspas, Falco, o mais belo homem da face da terra. aplausos para aquele pedaço de maldão. O único defeito é que ele só gostava de mulher. E o interessante desse processo ali é que fica muito próximo da avenida de desfile. Sim. Muito próximo. Então você não quebra nada, você não tem avariações, é tranquilíssimo você levantar os carros. É claro que são menores, porque a intendente é muito menor do que a Sapucaí, mas é uma história que eu acho que facilita muito o trabalho dos artistas que fazem os seus enredos, as suas alegorias ali. Eduardo, não ajuda no conceito, no pensar o carnaval, levar alegorias da Sapucaí para lá. Não é uma boa ideia. Eu tive um ano que foi um carnaval até que eu fui campeão no Jacarezinho que foi Nelson Sargento que nós fizemos as alegorias lá embaixo, perto da rodoviária onde era o barracão da Alegria da Zona Sul naquela área ali que era um antigo barracão de Salgueiro e Vila. Quebraram todas. Foi uma loucura. Eu passei a madrugada inteira refazendo tudo. E quando você faz próximo, porque elas já são muito frágeis, você já parte do princípio de um trabalho ressignificado, de materiais doados, sucateados. Então aquela escultura já está meio bamba, já está meio colada, recolada. Tipo o chaquinha que está ocorrendo que não quis desfilar. É. Tipo o chaquinha que está ocorrendo que não quis desfilar. Exatamente. Sabe? Coisas assim que não dão. Então quanto mais próximo, quanto melhor facilitar o processo para o desfile dessas escolas de samba e para os artistas, melhor, né? Então eu acho fantástica a ideia do Carandiro II onde tem uma segunda cidade do samba próximo dos desfiles, próximo de onde tem o acesso, né? Abro o segundo parêntese e destaque para as travestis e trans que desfilam lá na Intendente. Elas não teriam espaço na oficialidade das não cair. É verdade. E eu encontro minhas amigas todas desfilando uma atrás da outra. Elas são musas, elas são destaques, elas são rainha, menina, uma confusão. É uma loucura. Toda. A Julia é rainha de lá, ela desfila em arrastão, é linde, sai de uma, vai para a outra, arranco. Mas por quê? Porque é carnaval folia, fervo, carnaval que a gente gosta. A gente não torce só pela escola de samba que a gente faz, sabe? Eu adoro, eu gosto de chegar cedo, assistir a primeira até a última. E tem muita gente que curte esse carnaval, porque lembra muito os carnavais antigos mesmo, na Rio Branco, depois foi para bom sucesso. Olha, me lembrei de Lady Benedita. Conheces Lady Benedita? Sim! A escola que você contou é sensacional. É, Lady Benedita maravilhosa. Maravilhosa. o destaque do Abrialas de uma escola, o Abrialas dela que era um barril com duas rodinhas de rolimã, eis que quebrou e aí a escola foi embora e deixou ela e ela em cima do barril, eu, eu, ela vestida de Amazônia, fabulosa, toda em folhas e tal. Eis que o outro bloco da frente não tinha Abrialas, não tinha carro nenhum, e levantaram ela e levaram, Eduardo, ela ia ser Abrialas de um e virou Abrialas de outro. Maravilhosa. Edu, Edu Milton, o Leandro está perguntando se na incendente tem carnavalescas trans. Vocês sabem? O único caso que eu conheço de uma carnavalesca que é até interessante, ela já faleceu, foi o Marivaldo Bezerra, que fez a Mocidade Unida, a Mocidade da Cidade de Deus e no decorrer do processo do carnaval ela fez a transição e adotou o nome de Marivânia Bezerra, mas um ano e meio depois, por decorrência de complicação do silicone, veio a falecer, é o único registro. Eu fico me perguntando também por que não, por que não, não existe espaço. me lembrei da Bruna Bee, carnavalesca da Beja Flor. A Beja Flor quando ela participou da comissão também. Mas é uma forma de marcar presença da grande Beja Flor à super Bruna Bee. Abrir mais espaços, elas estão presentes nas chapelarias, no corte-costura, nos adereços, e por que não, nas narrativas de enredo, por que não dar espaço para que haja mais artistas falando sobre vários temas. É muito bom ter vários espaços, várias pessoas de diferentes cabeças, pensantes e fazendo carnaval. Enfim, é uma pena e com a pena que aconteça isso. Mas quando a gente olha e vê que nós não temos quase carnavalescos negros, não temos quase carnavalescas mulheres, o segmento trans, que ainda é mais marginalizado, a mulher não consegue entender a dificuldade, né? E é complicado. Eu acho que é um processo muito lento. Principalmente mulheres. Você vê que hoje Rosa, né? Márcia, no grupo especial. A Nick Salmão. A Nick, né? É muito pouco. Muito pouco relacionada à quantidade de homens, né? É um absurdo. Exatamente isso. E a própria Maria Augusta estava falando anteontem que na época dela ela falava que você fosse... Eu tenho uma pergunta para vocês. Essa semana, a revista Feras do Carnaval apresentou candidatas lá de um concurso e disse que elas eram insuportavelmente belas. Eu amei. Eu quero ser insuportavelmente bela. Eu sou insuportavelmente... Eu sou belíssima. Quem é insuportavelmente bela para vocês? É tão belo que vocês não suportam. Eita, meu Deus. É uma boa pergunta. Tem tanta gente... Eu quero dizer uma. Dona Dodô. Eu nunca suportei a beleza de Dona Dodô. Era tanto cabelo tão bem arrumado. Era tanto vestido tão bem cortado. Intecável, né? Eu ficava... Era insuportável ver Dodô. insuportável. A forma dela falar era tão educada, tão chique. A Dona Dodô era insuportável. E ela morava numa casa no Morro da Providência que eram três andares. Ela, com 90 anos, subia e descia. Descada maior do que eu, com 46. Eu vou fazer uma referência, então, já que está nos somos de trans, travestis, é a heroína dos leopardos que eu acho que foi a primeira... Sim, sim, sim. Ela se colocou na frente de uma bateria na Beija-Flor. Insuportavelmente linda, né? Tiveu que aturar, né? Eduardo. o que são aquelas aves do paraíso na cabeça dela? O paradise, né? O paradise, né? É maravilhoso. A Suzy Young, no ano que eu fiz cassino da Urca, no paraíso do Tuiuti, ela me deu prazer de desfilar com uma roupa toda de paradise, que é essa ave raríssima, que ela tem, porque ela trabalha no Moulin Rouge, lá em Paris, e ela trouxe especialmente pra desfilar no Tuiuti. Eu chorei na concentração, que eu nunca tinha visto de perto. Peguei, assim, falei, posso pegar? E foi lindo, assim. E só elas, né, pra fazer essa bebeza. A foto em preto e branco do Joãozinho dando a mão pra Eloína e trazendo ela, Eloína vem com aquelas penas, é deslumbrante, né? É uma coisa, tipo assim, aceite. Eu vejo assim, né? Aceite, porque ela vem aqui. Quem é que sou insuportavelmente bela, aceite. Aceite. corte seus pulsos, morra, porque só tem o meu. Morra. E elas fazem isso mesmo. Você contou a história da Benedita, tem uma com a Salô, você lembrou da Salô, saudosa, Salô do Arranco, ela desfilava sempre e procurava figurinos mais femininos. Um carnaval que eu soube, acho que foi Silvio Punha, desenhou pra ela Dom Pedro. A Salô pegou o figurino, muito puta, mas fez, mas quando chegou na avenida ela botou cílio, sombra azul, batom vermelho e deu um beijo pra carnavalês que foi, estilou, linda, ela era linda. Edu, Edu, isso me lembrou no saudoso Grupo B nessa cucaí, no Flor da Mina, Dom João VI, na Comissão de Frente, roupa de oncinha da Citicol, na Comissão de Frente. É maravilhoso, acontece aquela história. Eu me sei, se eu não me engano. Eduardo, tu me lembrou que os destaques antigamente botavam purpurina nessa barba aí. Sim, abraço. O Pedro Migão, quem é insuportavelmente bela pra ti? É uma boa pergunta, vocês estão, vocês estão, vocês estão, assim, falando, eu tô tendo raciocinado. A tua mulher? Não, não, não. A tua mulher te bate, Migão? Não, 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 não. Tu não gosta de levar capa na hora do sexo? Aí outro apartamento vai deixar pra lá que estamos hoje no horário. Olha o fio terra aí mesmo. Olha só, eu não sei se a questão se atende a isso insuportavelmente bela, né? Mas, assim, uma mulher que cuja beleza me intimidou, porque no passado eu fiz a harmonia do carro do som da da Iperatriz, foi a Isa. A Isa, assim, a beleza dela me intimidou, me senti intimidado perto dela, porque uma das minhas tarefas era afastar os bicões dela pra bateria poder sair do primeiro recuo. Eu tava fazendo harmonia ali. Mas, olha, amigão, nós, bichas, nós vimos que a gola desceu. Tu viu, Eduardo, que a gola desceu? Eu não reparei isso. Ficou aqui. Eu achei até que era... A cadeirinha rodou. Mas, viado, olha pra cadeirinha e os bofs olham pro corpo da mulher. Os bofs não querem saber se a gola tá descendo. Eles cagaram pra gola descendo. Eu achei que era a chuva que tinha pesado, mas depois eu comecei a achar que era conceito da roupa. Rodou, rodou. Sabe quando roda? A cadeirinha porque não botou espuma aqui atrás pra dar o freio. Acontece, acontece. A história que eu soube foi que ela só provou a roupa muito em cima da hora. Não me deu tempo de ajustar. Foi a história que eu soube depois. Que ela só provou a roupa muito em cima da hora. Agora, no dia da coroação da Isa, vocês estavam lá na Imperatriz? Não, não. Não, não, não. Vindo de morrer, de cortar os pulsos, ela subiu, pegou o microfone e disse aquela ali estudou comigo no grupo escolar não sei o quê. Olha, eu fui muito churrasco na laje dessa mulher aqui. Oi, dona Maria Antônia. Olha, menina, ela foi reconhecendo todo mundo que mora perto da Imperatriz. Eu li que ela passava em frente à quadra para ir para o colégio estadual que ela estudava ali próximo e ela sonhava em desfilar. Não em ser rainha, em desfilar. Eu achei incrível. Só essa história, esse link, eu já achei bárbaro. Lindo. Maravilhoso. Imagina ela passando criança com a meia, a saia preguiada. É, sonhando, né, com um desfile, deve ser muito emocionante vivenciar isso, essa rainha dali. O Leandro Vieira contou aqui que a ideia do convite foi dele, inclusive. foi ele que sugeriu ao Luizinho Drummond, ao falecer do Luizinho Drummond, que ela fosse a rainha da... É antenado, né, porque ela é uma mulher midiática. Estão lembrando aqui, e uma delas vem ao canal em breve, Sônia Capeta e Ney Estambulim, como mulheres insuportavelmente belas. Muito bem lembradas. Insuportavelmente. Insuportavelmente. A Sônia Capeta tem um tipo de samba, ela se treme, ela é toda tremedique, né? Né? Eu adoro. É quadrinho, né? Adoro. A Neide também, aquela agilidade, né? Samba e toca tamborim, eu não consigo fazer nenhum nem outro. Imagina os dois ao mesmo tempo, né? Tocar tamborim e sambar, já é uma desgraça sambando, tocando tamborim, imagina os dois ao mesmo tempo. Eu sou no dimensional, ou eu toco tamborim e nem o samba, as duas coisas juntas, eu não consigo fazer. Eu não consigo bater nem lá, Tami. Maravilhável, maravilhável. Edu, obrigado pela participação. Não, peraí, não. Peraí? Então tá. Peraí, peraí. Peraí, então. A frase do Luiz Antônio Simas, vou jogar para vocês. As encantarias, os encantamentos, os encantados, eles não morrem. Justamente, a morte do encantado é continuar vivo, encantado. o que tu acha disso, Edu? Isso é muito forte. Eu adoro o Luiz, eu gosto muito de tudo dele, porque faz parte do nosso universo, o encantamento. As encantarias e toda essa energia misteriosa que estão por trás. Todo carnaval que tem o tempo, que tem essa temática, que tem essa narrativa, sempre é muito forte. vocês podem observar que no decorrer dos anos, as escolas de samba que falam de encantarias ou que mencionam algum tipo de encantado, desfilam muito bem, né? Cria sambas muito boas, né? Parece que já está dentro do imaginário do próprio componente, do próprio sambista, porque faz parte do universo do brasileiro, né? É muito importante. Eu queria linkar com tudo isso que a gente falou. Quando tu traz a Heloína de volta, quando eu trago a Dona Dodô, elas estão além da morte, elas não morreram, elas estão encantadas nas nossas lembranças. O desafio é a gente sobreviver à morte, no sentido de ter deixado marcas nas lembranças que vão nos trazer de volta. Quando dizem que a porta-bandeira, ao balançar o vento, convoca os mortos, os ancestrais, para virem ali na quadra desejar boa sorte, é disso que está se falando, né? Eu costumo dizer que o sentido da vida é o legado que você deixa depois que você parte. Sim. Acho que é tudo a ideia do legado. Qual o legado que você vai deixar? Sim. E esse preceito da porta-bandeira, por isso que é importante, ela está com esse pé no chão, né? O pé tem que estar no chão, né? Quando ela rodopia, né? Essa energia que ela traz, né? Ao rodopiar e ao balançar a sua bandeira. Eu lembrei agora aqui de um outro encantado querido que eu tive a oportunidade de ser convidado para falar dele, que é o querido Mestre Asvaldo Jardim. Sim. Aqui eu sempre vou bater a minha cabeça. E vou homenagear, meu encantado querido. E é isso. Não morre. E quando você tira a porta-bandeira do chão sagrado da Sapucaí e coloca ela em palco, você está cometendo o problema número um, que é o pé e a energia. daquela batizada, aquela avenida batizada, babadeira, aquele cimento pintado de última hora, aquilo ali tem chiclete. Milton e Edu, o Jonathan comentou o seguinte, o Jonathan comentou o seguinte aqui, eu ouvindo um ponto cantado pelo Simas e o Milton fala exatamente dele na hora, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eduardo está no primeiro tricotando, não é por acaso. Claro. Claro. Aliás, eu fui o primeiro do ano, domingão também. Sim, eu já vi isso. Ah, obrigado. E você me deu a abertura para falar um negócio. eu estava vendo hoje de tarde, por conta da live de ontem sobre o Porto Alegre, um desfile de uma escola chamada Bamba da Orgia, um desfile de 95, que era sobre, estou arrepiado falando disso, que era sobre o candomblé gaúcho, então o candomblé é um pouco diferente, e que o desfile abre com o bará, que é o Exu no candomblé gaúcho. E você pega as imagens, tem no YouTube esse desfile, você pega as imagens do início do desfile, é uma energia, um negócio assustador, é a energia, eu estou arrepiado falando disso, do início do desfile, e é curioso para nós que somos portelenses, o desfile tem diversas semelhanças com o desfile da Portela no mesmo ano, em termos de jejum, em termos de ter sido vice-campeão no resultado contestado, e você vê as imagens desse desfile, eu fui ver depois do Portela em 95, como é que a energia é semelhante, aquela energia de vamos ganhar, vamos para frente, o momento é mágico, a mágica vai acontecer, aquela mágica do setor 1 que é uma das coisas mais bacanas do carnaval, a coisa acontece no setor 1. Mas não é à toa que quando você chega numa quadra de escola de samba, pelo menos eu sempre peço respeito, dá licença para entrar, tem sempre a imagem dos santos, é o nosso terreiro, é o nosso espaço físico, é sagrado a quadra da escola de samba, tanto para o religioso, quanto para o cultural, para o lazer, por isso que é importante abrir a porta da quadra da escola de samba, principalmente das comunidades, mantê-las abertas, manter a bandeira da escola de samba sempre tribulando. Quando uma escola de samba me chama, várias me chamam, vai fechar, não vai desfilar, vai desfilar, em 97 Vila Rica desfilou, Santa Marta desfilou, tem que desfilar, tem que levantar... Edu, o que tu achas do Mussum ter se utilizado do personagem? É lírico, é o coitado, o que fala errado, o popularzão, é de uma sapiência, é de uma qualidade artística enorme, não é? Eu ressalto que, principalmente, o apelido Mussum, o apelido Mussum foi dado pelo genial Grande Otelo como forma de xingamento, foi um apelido racista. Sim. Foi um apelido racista, mas ele pegou aquele racismo, aquele tapa doloroso na cara dele, porque ele não gostou, e transformou aquele tapa em flores, e transformou aquele tapa e aquele mono em letreiro luminoso de pisca-pisca neon, soltando fogos. Entendeu? Salve o Mussum por isso, porque pegou a dor e transformou em vitória. Sabe? E no decorrer de todos os anos, durante muitos anos, era a única referência preta para as crianças da época. Sim. Para a minha geração, para a minha geração, crônico, era ele, Ruth de Sousa, me tomou um salve, os poquíssimos. Não, e era domingo, era domingo, meio-dia, a gente almoçava com Mussum, nos trabalhos, falando louco. É, quando eu peguei, já era sete da noite. quando eu era sete da noite. Depois, já apareceu no meio-dia, mas era importante ele entrar na casa, ele entrar na casa das pessoas, e sem... As famílias almoçando, almoçando, jantando. Avô, avô, criança, e todo mundo vendo Mussum. ir gargalhando. E ele não chorou com isso, ele não foi, ele não se vitimizou disso. Não que fosse errado se ele fizesse, ele poderia, mas ele optou em transformar isso em Vitória. A bandeira dele é o nome racista, o apelido racista, que é transformado em Vitória, porque hoje ele é uma das poucas referências pretas no humor brasileiro, e virou ícone, né? Na internet, você digita Mussum, é uma loucura, é Gips, é ele. Ai, me lembrei, me lembrei, me tô falando, insuportavelmente bela, Lafon. Lafon! Sim! Lafon! Que coxa, que bunda, que cara! Linda, 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 insuportavelmente bela, Lafon. Outra também, que só falava aceite. Aceite? O Paulo Leôncio tá lembrando que tanto Mussum quanto Milton Gonçalves serão enredos do próximo carnaval na Série Oro, né? Inclusive o samba da Santa Cruz foi divulgado ontem, o samba que é um samba encomendado, eu ainda não ouvi, mas foi divulgado ontem. Maravilha! O Milton é de onde? Santa Cruz. Santa Cruz. Milton Gonçalves, Santa Cruz, e Mussum é lindo. Isso. Cid Carvalho, beijo, Cid. É o Cid que tá fazendo lá? É. Quem? Cid. É o Cid Carvalho, eu fiquei na dúvida. Cid Carvalho. Cid Carvalho tá na... Santa Cruz. Santa Cruz. Milton Gonçalves, amo. Então tá, então beijo e até o próximo tricô. Tá, ó, eu divido com o Raimenezes também, beijo, Raimenezes! Beijo, Raimenezes! Beijo, Raimenezes! Beijo, tricô! Adorei, Milton! Adorei, Miguel! Tchau, tchau, tchau! Beijo, tchau, tchau, tchau! Beijos, adeus! Beijo! Ué, o Milton foi embora? Foi! Não entendi nada. Achei que eu ia terminar com o Milton agora, mas, enfim, paciência, faz parte. Então, tá, eu não entendi, não entendi, mas tudo bem, como nada, era que o Milton quer ir um pouco mais conosco, mas o primeiro programa é assim mesmo, as coisas vão se acertando. Então, a gente volta na, a gente volta na quinta-feira, tá, eu vou, como eu avisei em outras, em outras lives, eu vou tirar um, um, um dia de férias, é, fora do Rio, aí, descansar um pouco no lugar isolado. Então, a gente volta na quarta-feira da semana que vem, com a, a, deixa eu tentar mandar uma mensagem para o Milton, é, um segundo. O, a gente volta com a Maria Augusta, segundo tempo, ela, ainda, ela, vai contar de beijo a férias, a flor e de outras experiências, é, tradição, já contou um pouco de comentarista, é, na quinta-feira, a gente recebe às oito e meia, se é o Minha Sorriso, e, no dia 31, nós temos João Vítor Araújo, tá, peço que apoiem o canal, seja pelo clube de membros, seja pelo superchat, é, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, e eu também vou tirar um dia de folga, que eu estou precisando, eu vou descansar um pouco, vejam, só essa semana foram, quase 11 horas, de live, e, até mais, na verdade, um pouco, e, vejam, coloquem dia, porque a gente recomeça na, na quarta-feira, grande abraço a todos, até a próxima. e aí, e aí, e aí, e aí,